Olá, seja bem-vindo a mais um conteúdo aqui no canal. Hoje é para a gente falar novamente sobre Google AdSense. Você sabia que é possível tanto permitir quanto bloquear aqueles blocos de anúncios que aparecem no seu site ou no seu canal? Você pode escolher os anúncios que você quer que apareça ou você pode escolher aqueles anúncios que você quer bloquear. Não é acrescentar anúncios, é bloquear anúncios tanto pelo site como também pela categoria. E para fazer isso, eu vou trazer você aqui a opção onde pode ser feito. Nós já estamos aqui logados no Google AdSense. Eu vou aqui em Host do YouTube, tá? Aqui em Host do YouTube, clico aqui em todos os critérios e vai abrir essas opções aqui. Eu posso fazer o bloqueio ou eu posso deixar liberado todos os anúncios por URLs. Por exemplo, eu posso ter, por exemplo, um site que eu não quero que apareça. Eu sei que aquele site está publicando um anúncio, eu não quero. Eu pesquiso aqui e adiciono. Como eu posso voltar aqui para todos os critérios e fazer por categorias sensíveis? Aqui existem categorias que você pode aqui, ó, como emagrecimento, enriquecimento rápido, medicamentos, políticas. E como é que eu faço isso? Eu vou dar um exemplo. Religião. Um exemplo. Você não quer que apareça anúncios sobre religião. Você vem aqui, ó. Aqui, automaticamente, já vem permitido. Quando está aqui cinza é porque está permitido. Mas se você quiser bloquear, você marca aqui. Vai ficar na cor azul e aqui ele já está bloqueado. Ou seja, lá para o seu host do YouTube não vai aparecer anúncios com esse tema porque eles estão bloqueados. Para desbloquear, deixar permitido é só fazer aqui a sinalização, né? Marcar aqui e volta ao normal. Você pode também fazer por categorias, categorias gerais. Você vem aqui, escolhe as categorias. Se é artes, automóveis, comercial, família, finanças, enfim. A mesma coisa. Então, por supor que eu vou aqui, não quero que apareça sobre imobiliário. Eu vou aqui e deixo azul. Aparece aqui o nome bloqueado. Mas se eu quero mudar, eu venho aqui e pronto. Já vai aparecer. E esse efeito, quando você faz essa mudança, é de uma hora, em torno de uma hora. Todas as informações, elas já surgem de efeito. Se você bloqueia ou desbloqueia, em mais ou menos uma hora, essas atualizações já serão válidas para o seu canal ou para o seu site aqui, através do Google AdSense. Eu espero que essa informação tenha ajudado você e aguardo você nas próximas... Não, porque é muito importante. E aí, ela vai sair. E aí, ela vai sair. E aí, ela vai sair. E aí, ela vai sair.